O pai tá na casa, caralho, gordinho da VF, caralho Estra novinha do Instagram, que não dá bola pra mim Nunca curtiu minha foto, então vou mandar assim Não me quis, não me quer, então não vou te querer Vou pegar sua amiguinha, vou dar tchau pra você Vou pegar sua amiguinha, vou dar tchau pra você Um beijo e tchau, baixa, perdeu o menor japa Vou pegar sua amiguinha, leva pra minha casa Vou pegar sua amiguinha, leva pra minha casa Vou pegar sua amiguinha, perdeu o menor japa Não me quis, não me quer, então não vou te querer Vou pegar sua amiguinha, vou dar tchau pra você O pai tá na casa, caralho, gordinho da VF, caralho Toma dela avançado Fiz pra novinha do Instagram, que não dá bola pra mim Nunca curtiu minha foto, então vou mandar assim Não me quis, não me quer, então não vou te querer Vou pegar sua amiguinha, vou dar tchau pra você Vou pegar sua amiguinha, vou dar tchau pra você Um beijo e tchau, baixa, perdeu o menor japa Vou pegar sua amiguinha, vou pegar sua amiguinha, leva pra minha casa Não me quis, não me quer, então não vou te querer Vou pegar sua amiguinha, vou dar tchau pra você O pai tá na casa, caralho, gordinho da VF, caralho Toma dela avançado, porra Vem de quatro por quarenta e oito, minha favela vai tocar